Fala com o Reto de Imóveis, Franklin Deluso falando aqui pra você, mais um vídeo da nossa série de vídeos. E hoje eu quero te mostrar alguns números pra que você possa utilizar e saber como e por que utilizar o WhatsApp para o mercado imobiliário. E o primeiro número é o seguinte, o primeiro número é 95%. 95% de quê? Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa a pergunta era o seguinte, se você tivesse que escolher um aplicativo pra você ter no seu celular, qual aplicativo você escolheria? E 95% das pessoas falaram que deixaria o WhatsApp no seu celular. Você só pode escolher um aplicativo. E aí, qual aplicativo você deixaria no seu celular? Se você quiser, você pode fazer essa pesquisa aí, onde você trabalha, contextos familiares, pra que você tenha uma noção dessa pesquisa e da realidade que é isso hoje no Brasil. Outro número é o seguinte, 85%, tá? Taxa de abertura. Como assim? Como a própria palavra já diz, taxa de abertura. Taxa de abertura. A probabilidade que o cliente abre uma informação que você manda pra ele no WhatsApp. E se você observar, pra que você tenha uma noção mais precisa sobre isso, dá uma olhada no teu dia, em uma hora, quantas vezes você abre seu WhatsApp. Então, dentro dessa resposta que você der agora, você vai entender que esse número pode ser até maior do que 85%. E sabendo esses números, a gente precisa do quê? Se posicionar e usar da melhor forma possível, usar da forma correta. E uma dica agora que eu vou te dar pra que possa aumentar a probabilidade de você criar um relacionamento com o seu cliente e, consequentemente, vender mais utilizando essa estratégia. E se você observar, muitas pessoas acabam criando listas de transmissões, mandando mensagens que as pessoas não solicitaram. E a pior coisa do mundo é receber uma mensagem que você não pediu pra receber. E uma estratégia simples que você pode aplicar hoje, que eu vou colocar aqui na tela agora pra que você veja, que é o que eu faço aqui na minha imobiliária, é em todas as fotos que você tenha dos seus imóveis e você pode estar utilizando essa estratégia também em outros lugares. Eu utilizo na foto dos meus empreendimentos. É colocar o número do WhatsApp e dizer, e colocar um benefício para as pessoas que vierem através desse número. Por exemplo, eu coloco atendimento até as 21 horas via WhatsApp. Por quê? Eu posso estar com o WhatsApp da empresa na minha mão e até 9 horas eu posso conseguir responder essa pessoa. É um benefício que eu coloco. Não estou falando pra que você coloque esse, mas é um benefício que você coloque. E uma outra dica que você pode também aplicar é o seguinte. Quando você se comunica com o seu cliente, você é o emissor e o cliente é o receptor. E muitas das vezes na comunicação em texto, você acaba tendo um ruído e muitas das vezes, a depender do meio que a pessoa vive, ela pode entender da forma que você quis expressar ou não. E uma coisa que aproxima mais o cliente de você corretor de imóveis, é você mandar uma mensagem em áudio. Por quê? Observe que quando eu falo com você, você começa a identificar o tom da minha voz. E a minha voz pra você pode passar segurança ou não, pode passar confiança ou não, pode passar o nível de meu estado emocional que eu estou hoje. Então assim, a voz em si, ela pode passar vários sentimentos que podem ajudar ou não o teu atendimento. Então assim, se você utiliza a voz, consequentemente a pessoa vai entender esses sentimentos, vai se sentir mais próxima e consequentemente vai criar o gatilho do relacionamento. E com certeza, criando esse gatilho, a pessoa vai se sentir mais próxima e mais bem atendida e consequentemente você vai converter mais suas velhas. Então assim, observa que são coisas simples, mas que muitas das vezes a pessoa não identifica e não executa. Não existe nenhuma mágica quando você fala de marca digital e se estratégia simples que aplicada constantemente te dará um resultado incrível, tá? E pra você que chegou até aqui, eu quero te convidar a clicar no link aqui abaixo. E dia 27 a gente vai estar fazendo um hangout de como é possível vender 18 imóveis em um lançamento, tá? Eu e o João Aliad, a gente vai estar compartilhando esse conteúdo com você e se você não acreditou, eu peço que você clique no link. Lá você vai receber um depoimento do construtor explicando mais como foi a experiência do ponto de vista dele, tá? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.